Opa, tudo bem com vocês? Meu nome é Círio Fassim, sou estudante de ciências econômicas aqui na Universidade Federal da Bahia e pesquisador no núcleo de estudos conjunturais com enfoque na área de crise fiscal e neste vídeo buscarei explicar o debate acerca do TED de gastos e por que, em minha visão, temos que acabar com esta lei. Nos últimos dias, o debate acerca do TED de gastos se acalorou com a declaração de Bolsonaro visando para a UTEP, isso tudo por causa do sucesso do auxílio emergencial, que reduziu temporariamente a extrema pobreza e elevou a popularidade do presidente, possibilitando-o a pensar em uma reeleição em 2022. Com isto, o governo Bolsonaro se focou em implementar o Plano do Renda Brasil, uma renda mínima fiscalizada que atenderia mais de 8 milhões de famílias a mais do que o Bolsa Família, mas que busca também acabar com outras conquistas sociais, como o abono salarial e a farmácia popular, que atende mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. Este ataque a outros programas sociais não se deve pelo caráter de renda base, portanto substitutoria a outras políticas públicas, mas sim pela rígida regra fiscal ao qual o Brasil se sujeita, que é o TED de gastos. Mas então, por que o debate acerca do TED de gastos se acalorou e o que é este teto? O TED de gastos é conhecido na legislação como Emenda Constitucional nº 95. Esta lei estabeleceu que a despesa primária de 2016 serviria como o teto máximo de gastos possíveis do governo, com políticas públicas e investimentos, por um período de 20 anos, sendo este teto corrigido apenas pela inflação de cada ano. Ou seja, se o governo quiser criar uma nova política pública ou investir mais, ele só pode alocar um volume de recursos que esteja dentro do valor máximo definido por este limite. Portanto, para criar a renda Brasil de Bolsonaro, há três caminhos. Um, remanejar as despesas primárias do ano que vem. Um, dois, buscar formas de pular o TED de gastos. Ou, três, acabar com a Emenda Constitucional nº 95. O governo vem, então, seguindo a ideia que remaneja já custos de existência e forma de pular o TED de gastos. Por exemplo disso, são as já apresentadas ideias de substituir o abono salarial e a farmácia popular. Além disso, recentemente, há tentativa de alocar fundos do Fundeb, um fundo para a educação básica, que não está sujeito ao TED de gastos, em direção ao Programa Renda Brasil. Ou seja, uma forma de pular o TED de gastos. Bolsonaro visa se utilizar destas duas estratégias, devido ao fato de que o corpo de economistas que orienta seu governo e parte do empresário brasileiro que o apoia, principalmente os que se encontram no setor financeiro, são a favor da manutenção do TED de gastos. Este grupo de economistas segue a corrente do neoliberalismo, portanto, defendem medidas de redução de despesas do governo e a menor intervenção possível do Estado na economia. Eles veem no TED de gastos uma forma de controle fiscal do Estado, dando menor importância à decisão política e democrática, que, na visão deles, reduz as chances do aumento de gastos e, por consequente, minimiza as chances de ampliação da dívida pública. Este cenário, então, garante a redução das despesas, que acarreta na redução do endividamento público e, por fim, retoma a confiança do setor privado e dos investidores. Portanto, a implementação deste nível de gastos ajudaria o país a sair da crise, mas, reanalisando-se a conjuntura de 2016 para cá, não tem se realizado. O teto para as correntes de pensamento é tão importante que os economistas lançaram um manifesto em defesa da Imagem Constitucional nº 95, na frente de São Paulo. Neste texto, eles indicam ser melhor para o país cortar ainda mais gastos do governo do que acabar com essa limitação. Agora, para vermos as coisas de outra forma, partiremos de uma análise que leva em conta a profunda crise na qual nos encontramos, onde o Estado deve agir e retirar a economia doméstica na trajetória recessiva. Partiremos, assim, para os três pontos essenciais para compreender o mal que a Emenda nº 95 exerce na atividade econômica e na população. A implementação do TED-Gastos impediu qualquer ação do Estado que vise contrabalancear o cenário de crise econômica, colocando o Brasil como um dos países que vai na contramão da recente experiência internacional. Com a queda do consumo e do investimento, somente o Estado tem recurso suficiente e os instrumentos necessários para sustentar e reaquecer a demanda agregada. A Emenda nº 95 impede esse papel contracírcico, aprofundando ainda mais o cenário de crise econômica. Mas, portanto, cria um cenário ainda maior de vulnerabilidade para essa camada mais pobre da população. Para ver se por isso que hoje tanto auxiliam esse grupo de pessoas, é necessário aprovar um estado de calamidade pública no Congresso que só assim exibiu o governo de cumprir a regra fiscal deste ano. Ou seja, mesmo em uma crise sanitária sem precedentes na nossa história, caso o atual tédio de gás ainda estivesse vigente na pandemia, não seria possível aumentar o orçamento de saúde para combater o coronavírus, nem muito menos criar o auxílio emergencial, que hoje já custa mais de 600 bilhões ao Estado. E nem precisamos ficar somente no exemplo da pandemia. A adoção de uma regra fiscal tão rígida fez resultar na recuperação econômica mais lenta da história do país, como demonstra o gráfico do SECOM e Unicamp. Já se passaram mais de 5 anos desde 2014, e até hoje não conseguimos recuperar em 100% o valor do PIB que tínhamos anos atrás. E com a pandemia, isto ainda se estenderá com no mínimo mais dois anos. Isto é reflexo claro da política austéria que o Brasil vai implementar ao longo de todos esses anos, incluindo o tédio de gastos. As promessas de retomada econômica após a aprovação da amenda nº 95, da reforma trabalhista e da reforma previdenciária nunca se cumpriram, justamente pela própria falta de ação do Estado, que reduziu seus gastos de investimentos, retraindo assim os rendimentos e a demanda agregada na economia. Ou seja, inibiu-se completamente a ação contracíclica do Estado nos últimos anos, e o resultado é o que vimos ainda antes da pandemia começar, que era o quê? A estagnação econômica. O tédio de gastos só se altera por uma única variável econômica, é a inflação. Portanto, por definição, ele estabeleceu que o valor em real investido em 2016 será o mesmo valor real investido durante 20 anos, visto que só é afetado e corrigido pela inflação ano após ano. Ou seja, independentemente da situação fiscal ou do desempenho econômico daqui a 5 anos, sejam eles bons ou não, o teto nos coloca numa trajetória rígida e imóvel de austeridade fiscal. Como indica Sobral no seu capítulo no livro Economia para Poucos, devemos nos lembrar que receita e despesa não são variáveis independentes entre si. Ou seja, o menor gasto do governo pode acarretar em perda de posto de trabalho e, por fim, em um menor nível de arrecadação do próprio governo. O Manifesto dos Economistas contra a Emenda Constitucional nº 95 é claro. Caso não se retire o teto de gastos que existe nos votos atuais, estamos fadados à paralisação da máquina pública brasileira por falta de orçamento. O mesmo se aplica aos serviços públicos e programas sociais. Educação e saúde, por definição básica da lei, terão seus gastos reduzidos em proporção do PIB ano a ano, crescimento populacional e o consequente aumento de demanda por esses serviços gratuitos para que a precarização seja um infeliz constante durante esses 20 anos. O Bolsa Família também é ótimo exemplo da ingerência do pédio de gastos. Já foi possível notar neste parque direto, pois, de 2019 para 2020, seu orçamento foi reduzido em 3 bilhões de reais. Enquanto isso, sob o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de famílias foram excluídas do programa de 2018 a 2019. A pandemia mudou de cenário devido ao caráter de urgência, temporariamente recolocando essas famílias que estavam na fila de volta ao programa do Bolsa Família. Porém, a monetização da emenda constitucional Número 25 coloca quaisquer polícias sociais na trajetória da falta de orçamento e, assim, a consequente redução do número de pessoas assistidas, aumentando ainda mais o número de vulneráveis na nossa sociedade. Os três pontos apresentados sintetizam o infeliz custo que manter o trato de gastos já na nossa economia doméstica. Caso não ocorra mudanças na forma de controle fiscal do governo para 2021, estaremos possivelmente na mesma trajetória de aprofundamento da restauração econômica e, nos anos seguintes, à estagnação econômica e ao desemprego. Porém, se quisermos retomar a ação contracíclica do Estado, isso não se resume somente a retirar do pédio de gastos, mas sim a utilização dos instrumentos econômicos possíveis para a retomada de um nível de demanda que nos leve ao crescimento e ao emprego. Portanto, estabelecer um plano de restauração econômica que introduza investimentos maciços do Estado brasileiro na economia doméstica a fim de gerar pós-trabalho e renda é algo de urgência. Bom, este é o fim do nosso vídeo. Obrigado a todos e a todas por assistir o vídeo e siga o NEC nas nossas redes sociais aqui abaixo na descrição e também se clique em inscrever no canal para ficar dentro do horário de todas as nossas apresentações. Obrigado e até mais.